Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, ele é único, e agradecer a Deus por esse domingo, nós estamos reunidos entre famílias, está um momento assim que eu saindo de casa e falei para a bispa, olha que eu já fiz muito casamento, muito, mas noivado é pouco, todo mundo fazia o certinho, tudo que começa certo, termina certo, e hoje no mundo que nós estamos, isso estou falando geral, sobre famílias, isso aqui está sendo coisa rara, e hoje eu estou muito feliz por estar acontecendo isso, muito feliz mesmo, porque estão indo no mandamento da palavra do Senhor, e todo aquele que vai pelo mandamento da palavra do Senhor, ele vai ter uma família abençoadíssima, ele estará cumprindo todas as bênçãos do Senhor, não há maldição que vem sobre a vida de vocês, esse foi o passo mais lindo, quando a bispa falou para mim, que a mãe conversou com ela, eu fiquei muito feliz, quero dar parabéns para o pai, pela mãe, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, é pelos parentes, também eu, que está aqui, que Deus abençoe grandemente, é a coisa mais linda que está acontecendo aqui, é a coisa mais linda, por quê? Porque eu quero explicar isso para vocês, porque estão pulando essa etapa, estão fazendo totalmente ao contrário do mandamento da palavra do Senhor e do Cristo, a gente vai estar lendo uma palavra, para a gente falar rapidinho, para a gente falar sobre você, está lendo em 1 Coríntios 13, versículo 4, que diz assim, O amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exorbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo a ciência desaparecerá, porque em parte que conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, aí diz assim no 11, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, acabei com essas coisas de menino, porque agora vemos por espelhos e enigma, mas, então veremos a face a face, agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três são, mas, estes três são, mas o maior deste é o amor, amém? Para nós, está sendo uma honra, né, estar aqui presenciando no Evangelho da Érica, porque assim, nós criamos uma intimidade maior, né, nós sempre estamos conversando, principalmente eu e ela, e nós vemos que o alto, né, eu falo assim para ela que foi presentinho de Deus na vida dela, porque da maneira que aconteceu, da forma que aconteceu, numa época que ela estava passando, eu falei, vamos só orar, deixa Deus cuidar da sua vida, eu falei, Érica, cuida de você, que Deus cuida do resto, e foi isso, e aconteceu rápido, né, Érica, aí foi resposta de Deus rápida, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da vida de vocês, e não só isso, noivada, mas essa união vai ser perfeita, linda e agradável aos olhos do Senhor, porque foi fruto de oração, não foi fruto de outra coisa, foi fruto de oração, e quando vocês chegaram, falaram assim, eu quero fazer certinho, como está na palavra, aí eu falei, hoje é raro, então Deus, Deus abençoa tudo que começa certo, não tem como dar errado, e vocês estão certíssimos, estão começando certo, e eu criei um amor muito grande, pela vida desses dois, e ela sabe que eu tenho ela como filha, e sempre quando ela precisa, eu estou ali aconselhando, e falando, e ela ouve, e não tem como, Deus não abençoar, Deus não está presente, e tudo, tudo, tudo que está acontecendo, é porque vocês se amam de verdade, que Deus colocou aqui dentro, o amor verdadeiro, que tudo suporta, o amor não arde em ciúmes, não adianta, ficar louca de ciúmes, que não dá errado, porque o que é teu, é teu, Deus te deu, é presentinho teu, então ninguém vai tocar, amém? sabemos que o amor, não é só de falar, o amor, são o dia a dia, é no momento da dor, do sofrimento, eles vão passar momentos difíceis, agora para frente, vai ficar mais difícil, eu quero que vocês, não esqueçam dessa palavra, que eu falo para vocês agora, daqui para frente, vai ficar mais difícil, tudo vai chegar para atrapalhar, tudo vai chegar palavras, para você desanimar, vai chegar palavras, para você desistir, vai chegar muitos momentos, que você vai ficar muito pensativo, mas lembra, que Deus escolheu vocês dois, a história de vocês, como vocês se encontraram, como que aconteceu na vida de vocês, é Deus, não tem outra coisa para explicar, eu já tinha separado um para o outro, e eu quero que você sepa, lembre de uma coisa, toda a família, quando tem Deus, como um inserso, não tem como dar errado, sim, tem um tempo mau, sim tem, tem uns dias de chove, tem sim, mas tem um tempo de alegria também, eu gosto muito dessa palavra, que diz assim, o 13 aço, há um tempo para todas as coisas, hoje é um tempo, que Deus preparou para você, para a sua família, que está aqui, para os irmãos, para as irmãs, para as tias, que estão aqui, conheço o tempo com elas, estou feliz de ver, e eu creio em uma coisa, Deus preparou você, lá do outro lado, e trouxe para a Itupéria, e preparou uma mulher especial, para você, para cuidar de você, Deus é tão bom, cuidou de um homem, lá do outro lado, e trouxe para você, então zela daquilo que Deus está te dando, porque são totalmente duas pessoas, totalmente diferentes, agora é o momento, de descobrir os defeitos, agora é o momento, para depois dizer, mas você não era assim, seja sempre verdadeiro, quem você é para ela, e você sempre, seja essa doidinha, que você é, doidinha, Jesus amado, é doidinha, é doidinha, mas tem uma coisa, muito interessante nela, que tem hora, que a gente está, teve ela para a gente sorrir, a similidade dela, do jeito dela, ela é muito doce, ela é presente, mãe que tem uma filha assim, eu falo que, é tudo guerreira, trabalhadeira, ai que coisa linda, a idade que você tem, a guerreira que você é, pensa no futuro, isso hoje, nós temos que saber, Deus abençoa, sim, mas quem acorda de manhã, é, sai para trabalhar, e chega a noite, ai Deus abençoa mesmo, quem fica dormindo na cama, dentro de perna, cair do céu, não vai cair do céu, tudo que vocês pensarem, como família, vocês vão conquistar, ai Deus vai lá, honra, mas a partir do momento, é nossos esforços, buscar o Senhor, também buscar as coisas, que o Senhor nos concedeu, nessa terra, mas para isso, depende do esforço dos dois, a união, faz a força, sozinho ninguém chega a rir, então, que esse noivado, que nós estamos fazendo aqui, o Senhor já estava presente, faz tempo, já estava na tua cara, estava nesse lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos aqui, só para esse momento, de felicidade de vocês, para estar abençoando, a vida de vocês, lembra, que vai chegar momentos, difíceis sim, lembra, que vai chegar horas, para se será, que é ele mesmo Jesus, o menino é muito difícil, entendeu, ai você vai dizer, Jesus é muito doido, não tinha uma mais retinha, Jesus, vou não, esse é o que está do teu lado, porque é essa, que vai fazer se conquistar, por sonho de família, a família, vai começar entre vocês, são totalmente, totalmente duas pessoas diferentes, é isso, isso, então agora, esse tempo de namoro, é para vocês conhecerem tudo, aproveita o melhor, que vocês podem aproveitar, tudo certinho, Deus ouve, amém, Deus abençoe todos que estão aqui, dá a vida para mim, vamos consagrar esta aliança, eu quero que vocês, estendem as suas mãos para cá, que nós vamos consagrar a aliança, é, tudo que chega nas nossas mãos, tudo que vocês compram, e que vai fazer parte da família, é bom aproveitar esse momento, e falar para vocês, nós temos que consagrar o Senhor Jesus, bem, vamos agora neste momento, soberano Deus, Altíssimo, meu Pai, eu venho te pedir neste momento, Senhor, tira as minhas mãos, meu Pai, estou consagrando, meu Pai, esta aliança, meu Pai, do noivado, Senhor, que o Senhor, vem tirar as minhas mãos, e coloca as Tuas mãos, meu Pai, diante da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor, venha abençoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, cada familiar que faz aqui presente, cada amigo, Senhor, cada amiga, Senhor, que está fazendo parte, desse momento tão especial, Senhor, Pai, eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Agora vocês ficam de pé, Deus abençoe. Qual que é a Tua aqui? Essa aqui é, eu acho, essa aqui é, qual que é a Tua? Essa aqui é a Tua. Você quer a mãozinha mais fininha, eu acho, Vídeo. Pega aqui, você, isso, pega a mãozinha dela, vira de frente, pega a mãozinha dela, isso, não está casando não, é, não está casando não, não está adianta ainda. Tá bom? Isso. Aí, agora é até o momento de falar, tá bom? O que você deseja falar para ela, coloca nas crianças do noivado, na mão dela, aí você vai colocando e vai falando, tá bom? Érica, eu estou falando do meu coração, eu vou te conceber, como minha esposa, com todo o meu amor, com o meu carinho, o resto das nossas vidas. Te amo muito. Tom, é, Tom Aldo, você é uma pessoa maravilhosa, você foi um presente de Deus, eu não tenho nem emoção do que está acontecendo na minha vida, porque tudo que tem na obediência, tudo se cumpre. E você foi um cumprimento das minhas orações. Quando eu pedi para Deus, uma pessoa com muita fé, muita fé nele, quando eu olhei nos seus olhos, eu vi isso de você, você tinha muita fé nele. E as demais coisas, como a bispa falou, eu fui, plantando, você foi tipo um brotinho que eu fui regando da palavra do Senhor. E tudo, e aquele brotinho foi crescendo. Você, você evoluiu muito na palavra de Deus. E eu quero que você evolui mais e mais e mais junto comigo. E eu te amo muito. Soberano Deus, Altíssimo, meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui abençoando esse noivado, Senhor. Tira as minhas mãos e coloca as tuas mãos, meu Pai, e eu te agradeço por tudo, meu Pai, e abençoa eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra estar falando hoje, né, mas a Erika, ela sabe que eu tenho ela como filha. E quando ela conheceu ele, ela falou pra mim, ah, eu conheci ele e tal. E aí depois, quando ela começou o namoro, ela sempre falou comigo, a gente sempre conversou. e eu falei pra ela, você tem que procurar uma pessoa, uma pessoa que queira crescer com você, uma pessoa que queira seu bem. Então, esse momento aqui pra mim, tá sendo como se fosse a minha filha. Porque eu tô, assim, eu sinto um grande carinho por você também, Aldo. Eu falei pra Erika que eu senti quando eu te conheci, assim, um carinho diferente. Eu falei pra ela, Erika, eu acho que ele é o homem pra você casar. é o que eu senti. Que eu tenho que falar hoje e, assim, eu creio que Deus vai entender o que eu tô falando e ele vai escutar. Eu abençoo vocês hoje. Eu não sou mãe, né? Quem tem que estar falando é os pais, mas eu abençoo vocês. E tô aqui pra vocês precisarem, tá? Um beijo de um conselho, porque assim vocês servem pra ser meus filhos. Então, se vocês precisarem de um conselho, eles sabem que eu tô aqui. Eu vou falar pro meu pai, pela minha mãe. Eu acredito que ele vai ficar muito feliz pela reunião de vocês dois, né? Porque Deus abençoe muito vocês. Primeiramente, agradeço a Deus porque foi ele que fez tudo isso. Foi Deus que colocou você na vida dele. Vai chegar Deus na vida dele. E eu acredito nisso porque eu amo todo dia que a minha família um a um vai chegar aos pés de Cristo. E um a um tá chegando. Da maneira que for. E eu creio. Porque Deus, ele é soberano. E ele faz o impossível na vida de qualquer um. E eu tô muito feliz por estar aqui. E eu também acredito que meus pais também vão ficar muito feliz em receber você na minha casa. Da cada um beijo lá. E eu fico muito feliz por você. Deus abençoe muito, 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 muito. E vocês sejam vaso na mão de Deus. Amém. Eu sou a filha deles e considero como filho todos. É uma pessoa maravilhosa. É meu sobrinho, mas é uma ótima pessoa. E Deus abençoe e seja para sempre. Deus abençoe. Senhor é Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, né? Sim. Agradecer a Deus pela cunhada, que é um amor de pessoa, eu gosto muito dela. Apesar de conhecer há pouco tempo, mas no primeiro dia eu já gostei da ela. Ela é uma gente boa. O meu irmão, não tinha o que falar do meu irmão, é uma bênção de Deus, a nossa vida. Que Deus abençoe vocês dois. Eu estou chorando. Estou vendo. Estou vendo. É um anjinho para mim, sabe? Eu protejo, não parece para a idade, mas eu protejo muito, ela sabe. Parabéns. Parabéns. Hum, querido. Olá, gente. Eu quero falar de cabeça com você. A gente criou uma amizade muito forte. No entanto, o pessoal pergunta se a gente é irmã e realmente a gente não é mesmo que se considera comum. Conheci o Aldo há pouco tempo também, mas a gente já criou uma amizade muito bacana, muito legal. E o que eu tenho para dizer para eles é muitas felicidades. Que Deus continue abençoando vocês. Que vocês vão fundo, tá bom? Deus abençoe. Amém. Gente, estou muito feliz, muito feliz mesmo. É uma geração, eles são um exemplo dessa geração, jovens firmados em Deus, aqueles que buscam Deus verdadeiramente, buscam a palavra de Deus, ser exemplo desse mundo, obedientes, escutam conselhos, sabem ouvir e sabem respeitar. Admiro muito, para mim é um belo testemunho. Muitas vezes falo para eles, testemunho não é o que você fala, é o que você vive. Então, eu entendo isso. Parabéns, amor, não tem. Eu tenho tempo a falar aqui, sem palavras, porque os dois são maravilhosos. Eu peguei uma amizade muito grande com a Erika, nossa, ela me dá muito conselho. O Aldo também, puxa a minha orelha, às vezes, quando eu preciso, né, porque considero muito o Aldo como irmão. Ele sabe, às vezes a gente não desgruda mais, né, vamos lá, vamos juntos, sei o que. Dá muito conselho. O que eu tenho que dar, um pouco da palavra que eu entendo, eu explico para ele, eu falo para ele. E o pouco que ele sabe, ele passa para mim, tem que ser muito bacana. E a Erika, bom, sempre puxando a minha orelha, né, sempre me aconselhando. Então, Deus abençoe vocês dois, estou muito feliz. Muito bem. Olha, eu sou muito tímida antes de qualquer coisa, tá? Eu só me escondo atrás da timidez. Quando eu falo também, eu não quero parar, né? Mas o que eu quero falar é que eu estou muito feliz pela união de vocês dois, tá? E eu torço muito, tá? Por causa da conquista que vocês venham a conquistar daqui para frente. Esse é o primeiro passo, né? É o noivado, né? E não vai demorar muito, vem o casamento. E eu creio que não só na terra está sendo abençoado, mas primeiramente no céu foi abençoado. Tá? E o bem que eu desejo para mim é o que eu desejo para vocês. Tá? E eu creio que em breve esse casamento vai sair. Obrigada. 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 Bom, não tenho nem o que falar, porque é um irmão maravilhoso que eu tenho. Que Deus abençoe a união de vocês. E essa cunha de Aquila, um anjo de Deus. E eu desejo que vocês fiquem muito felizes. Só isso mesmo. Obrigada. 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 Ok. A Erika, eu gosto dela desde pequenininha, porque eu ajudei muito, bastante ela, peguei ela no colo, desde a fama da Bahia, no último dia que ela veio pra cá, eu deixei ela na doviada, ela tinha um oi pra cá, então ela como se fosse uma filha mesmo de coração, e esse bolsinho aqui, conheci um pouco tempo, na década Sandra, aí eu reparei com você que você é uma pessoa muito trabalhadora, muito, um rapaz legal, mas, Deus quiser, vai dar pra você, pra você mesmo, pra você mesmo. Então, obrigada, sem dúvidas, agora é só esperar o casamento. Amém! Eu, eu desejo muita felicidade pra você, pra você, agora você se torna uma família, pra mim, pra minha família, é tipo um filho, né? que eu estou abençoando noivado o casamento de vocês dois, e que você seja muito feliz. E agora, batalhar pro próximo, que é o casamento. Pessoal, só peço que eles sejam muito felizes, que dê certo tudo noivado dele, no casamento, por tudo que Deus ajudar, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém! O Senhor vem abençoar, meu Pai, neste momento desta tarde, Senhor, que seja selado agora, meu Pai, que está entregado nas Tuas mãos, meu Pai. Aquilo que será concordado na terra será concordado nos céus, Senhor. Então, neste momento, Senhor, que o Senhor cresce todas as bênçãos sobre a família deles, meu Pai, que estão aqui, Senhor, que o Senhor abençoe esse casal, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Filho Santo. Amém! E Deus abençoe a Deus. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus. E, primeiramente, eu, cara, isso daqui é um sonho, sério. Um sonho nas minhas orações que estão sendo realizadas, sabe? E, assim, na Palavra de Deus fala que quando a gente obedece, tudo acontece. E quando a gente para de desobedecer a Palavra Dele, os processos e o propósito não andam. Ele fica parado, porque você não obedece aquilo. Então, a partir do momento que eu me entreguei para Jesus e eu falei bem assim, Senhor, faça da Tua vontade e não da minha. Ele começou a caminhar. Eu falei bem assim, Senhor, tudo está parado. Eu quero que agora faça da Tua vontade e não da minha, que as Suas promessas começam a se cumprir na minha vida. E começou a se cumprir, assim, que eu fico, às vezes, pensando, cara, como Deus é maravilhoso, né? Porque eu pensava que ia ser daqui a um século, daqui a um ano, daqui a dez anos. E começou assim, tão de repente, tão de repente que eu falei bem assim, Senhor, nossa, pensei que ia demorar. Mas está acontecendo tão assim, de repente, tão livre e espontânea, sabe? E, cara, o Aldo foi um presente de Deus. Foi um presente. Quando eu falei nas minhas orações que eu queria uma pessoa com fé, quando eu olhei nos olhos dele, eu falei bem assim, cara, você tem muita fé em Deus, sério. E ele riu da minha cara, ele falou bem assim, eu? Eu tenho fé? Você tem certeza? Aí eu falei, sim, eu vejo isso nos seus olhos. E aí começou, e eu falei para Deus também, eu falei bem assim, Deus, eu quero uma pessoa que me compreenda. E você me compreende muito nas minhas coisas. A gente compreende um ao outro. A gente tem uma amizade, assim, tão grande, que a gente parece amigos, noivos, namorados, futuro, maridos. Entendeu? A gente se compreende muito. Isso daí é uma das coisas que Deus, ele se agrada muito. E, assim, diz uma palavra de Deus que é melhor ter dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. E é assim que eu vou levantar você. Eu só quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Pelo meu irmão, minha tia, o pai da Erika, a mãe, a Lu, a Matheus, todo mundo aqui. Agradecer a todo mundo. Então, está sendo um momento feliz para mim, para a Erika também. Então, Erika, o que eu quero falar para vocês são isso. Só pedir abenço para vocês todos. E Deus também nas nossas vidas. E o que falar mais, dessa princesa aqui na minha frente. O que Deus colocou na minha vida, que foi uma coisa muito engraçada. Vou falar um pouquinho para vocês. Eu estava tirando a carta de motorista, né? Aí eu estava perdido aqui no Tupeva, não sabia andar direito. Era novo aqui. Se achou. Aí eu falei, eu cheguei na rua, né? Aí eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, não via ninguém. Aí eu estava de costas, eu falei, meu Deus, mostra alguém para mim mostrar o lugar aqui. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu olhei para trás e aí vinha ela. Aí quando eu olho para ela, ela vinha toda sorridente. Eu disse, quem está a minha vinha toda sorridente? Estou sorrindo para o estranho, né? Aí chegou a minha assim, aí eu perguntei e ela disse, não, eu sei onde é. Vamos lá que eu te levo. Ela disse, eu nunca encontrei uma pessoa desse rei. Aí foi comigo conversando, tá, tá. Aí eu perguntei o nome dela, ela falou Erika, aí eu falei Aldo e tal. Aí foi me levando até lá. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que é possível? A pessoa não conhece o outro. E assim, vai levar você num lugar e vai assim conversando com você. Parece que já tinha muito tempo que a gente já tinha conhecido. E nunca tinha se visto. E essa foi uma coisa muito engraçada. Que ela me levou lá, né? Pronto, ela me entregou lá. Eu acho que ia chegar no trabalho dela atrasado ainda, eu acho, se não me engano. Levou lá, aí passou mais ou menos cinco meses depois. Que eu acho que eu curti, não sei, foi no Instagram lá. Comentei. Aí disso, nós começamos conversando. Só conversando, conversando. Aí passou o quê? Uns quinze dias, nós marcamos desse dia. Aí nesse dia, nós marcamos, acho que eram mais ou menos três horas, duas horas. Nós ficou o dia das três até as cinco horas, conversando. Só conversando, conversando, conversando. E assim, a gente nunca tinha servido pessoalmente direito e se conhecido. Mas pra mim foi uma coisa de Deus. Que foi assim, foi mudando. Mudando a gente. E a gente foi se conhecendo. E como ela falou, a gente tem mais muita amizade. É só um namoro assim. É mais amizade. E confiamos muito no outro. As pessoas, ultimamente, elas não fazem isso. Como podemos dizer, no mundão, tá aí. Eu tô evangélico, mas elas, somos evangélicos. Mas, as pessoas de hoje em dia, não compreendem os outros. Principalmente a adolescência. Vamos dar um exemplo. A adolescência, elas tão muito. Bebendo, se drogando, se prostituindo. E assim, quando chega, se conhecer assim, não quer nem se conhecer. Principalmente, eles querem assim, já tocar nas partes intimas do outro. Não quer se conhecer. Uma amizade, isso aqui ó. Eles só querem ter um momento. Naquele momento, só um momento. Curtir, cai fora. Mas nisso não. Na Érica, eu vi o contrário. Eu vi uma menina, Silvia, dizer não. Essa menina aqui, eu vou crescer junto com ela. Ela tem um sonho, então eu vou ter um sonho com ela também. Vamos concretizar os dois sonhos juntos. Crescer junto. Então, é isso. Pra vocês que eu tenho que falar, só isso, meu irmão. Tenho o que falar. Essa menina aí, eu sei lá. O que é isso que eu tenho que falar? Eu sei que nuvem! Você está no ar, não é tuvem! Ou eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL